Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer No aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres e milhões e ser sozinho Na solidão de casa descansar O sentido da vida encontrar Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Se o sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério que tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza vendigando um sorriso Um cego procurando a luz da imensidão do paraíso Quem tem amor na vida tem sorte Quem na fraqueza sabe ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Que tem a fé E quantos segredos traz O coração de uma mulher Quando é triste a tristeza Vem digando um sorriso Um saco procurando a luz Na imensidão do paraíso O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor É amar Amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor É amar O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor Sinônimo de amor É amar Como perde a razão Não sabe quem vai machucar E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar E quando perde a razão Obrigada, Amor.